Estou morrendo Pouco a pouco Por tua culpa Meu sentimento É profundo Porque perdi Teu amor Que tanto queria Já não me resta Nada mais Neste mundo Nada me vale Mais nesta vida Se já perdi O teu carinho Só amargura E a tristeza Me acompanha Em meu caminho Vivo penando Vivo sofrendo Por tua culpa Estou morrendo O teu carinho O teu carinho Nada me vale mais nesta vida Se já perdi o teu carinho Só a amargura e a tristeza Me acompanha em meu caminho Vivo penando, vivo sofrendo Porto a Cuba, estou morrendo